Pesquise o canal no Youtube Pedro de Lara, o Melhorzinho do Brasil de Itambé Bahia Estou aqui com o Matheus, Matheus o Rei da Vazia É isso Matheus? É isso mesmo. Então fala aí a promoção Bom dia povão. Fala a aula Matheus. Um kit é dez Levando três kits é vinte reais. Promoção do dia, viu? Olha aí, Matheus, hoje são vinte e um de dezembro de 2021 Aqui em Itambé Bahia, Matheus está aí com a promoção. Mostra a vazia Matheus Uma carreta fechada de vazia. Olha o carrinho aí Aceitamos cartão e pix também, viu povão? É? É Olha aí, tá vendo? Compartilha esse vídeo Manda um abraço pro pessoal aí do Vitória da Conquista e Tapetinga Meu povão, Deus abençoe vocês todos aí em Conquista e Tapetinga Venha comprar um barateiro. Olha aí Um kit é dez, três é vinte, viu? Olha aí Uma carreta de vazia. Um abraço pra todos Pronto. Compartilha esse vídeo Tchau, tchau.